Oi pessoal, essa é a música Anistia de Amor de Dudu Kidalvan, um grande sucesso da década de 80. A música Anistia de Amor Um cantinho da cama a você Finalmente aceitei seu pedido, querias voltar, ser boa outra vez Meu perdão vai ser condicional, vai ficar ao meu lado durante o mês Traga suas malas, só com roupas e sapatos, só as coisas principais E depois de 30 dias, vamos ver se a Anistia terminou ou fica mais E se comportar direito, se provar que seus defeitos já deixaram de existir Traga o resto da mudança, depois tenha esperança, que eu te ame pra dormir Vou lhe dar uma chance de novo, mas esta é a última que eu faço pra ajudar Vou lhe dar meu cantinho de novo, mas farei o possível pra não lhe tocar Em um mês lhe darei só o abrigo, porém uns abraços, quem sabe um dia talvez Dependendo do comportamento, teremos momento de amor outra vez Traga suas malas, só com roupas e sapatos, só as coisas principais E depois de 30 dias, vamos ver se a Anistia terminou ou fica mais E se comportar direito, me provar que seus defeitos já deixaram de existir Traga o resto da mudança, depois tenha esperança, que eu te ame pra dormir Traga o resto da mudança, depois tenha esperança, que eu te ame pra dormir